topo do boxe, então estou ensinando para você, leitura boxe a boxe, vela a vela, a vela 27, ela tem que ganhar o topo, está 25, ganhou, rompeu, vocês viram rompendo ao vivo, tem lote lá para cima, quem quiser vir salvando, salva, quem quiser botar no bolso, bote, e aí acredita, acredita, operador, está aí, essa foi de brinde, que a sala já acabou, beleza, peguei, realizei, eu realizei, viu galera, eu realizei, não tem dó não, mas tem pullback para alta ainda, tem pullback para alta ainda, precisa esse boxe virar para cima, vai virar um pullback, a variação de 25%, que era uma resistência, virou um suporte, podia acontecer isso, essa variação virar um suporte, e esse preço ir buscar o tão sonhado lote de 800, precisa vir, quem precisa vir é Orama, Orama louca, maluca, precisa vir agora, Orama, com 5 mil contratos, com Genial, Orama e Genial, precisa vir comprado com Merril, essas três, precisa vir bater Ideal e Bradesco, Ideal e Bradesco aqui, no fluxo, está vindo, precisa vir, no minuto, o preço ancorou nas médias, nas nossas médias, no 5 minutos, deu um cruzamentozinho simples de média, esse cruzamento podia ir se esticando, se esse boxe virar para cima, para quem ainda está na compra, eu acho que já botaram no bolso, os caras estão aprendendo a botar agora 150 pontos no bolso, estamos aí, na sala operacional, com meta batida, já faz muito tempo, botando tudo no bolso, tudo que a gente pega, a gente bota no bolso, nós não temos medo, de botar no bolso, esse box virando para cima, rompendo o box 220, o topo do 19, estão botando aqui lote no 19, 700, para chamar o preço, dá para depois chamar para 750, depois chamar para 800, o preço está querendo ir para lá, por quê? Porque não tem lote aqui para baixo, para arrastar esse preço para baixo, não sei que venha uma abertaridade aí, alguém, né, pegando, está no topo do VAP, está no topo do VAP, né, do Volumet Price, né, a Petro vem subindo de escadinha, a Vale vem subindo de escadinha, Ideal e Bradesco querendo frustrar os compradores aí, tomara que, né, não consiga, o preço acima dos 600, dos 600 ganha força, ele precisa virar para cima, essa é a análise de quem comprou e quer pegar uma compraça, mas está vindo, está vindo, chato, mais uma vez pode vir um pullback aí para cima, né, esse pullback grande para baixo é sinal de força para cima, eles precisam vir buscar o lote aqui dos 700 e buscar o lote dos 800 e realizar até a VAP, aí daria uma compra de fundo, quem comprou desde o anterior, uma mega compraça aí lá de trás, beleza, bora para cima trader, virou para cima, se ele romper, ele vai ter que buscar o topo, buscar o topo, o box 221, buscar o topo do box 220, buscar o topo do box 19 e sair rompendo o topo para cima, tem que esquecer essa venda, tem que parar, tem que parar de cair esse mercado e dar uma compraça, uma mega compraça do fundo aí.